Fala nesse mundo, não fodei de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear DJ, prepara o melhor E é tudo no seu nome, aqui também E aí família, geral, levanta a mão Vocês três aí também, ó Vocês três, né? Levanta a mão Se aproxima, levanta a mão, levanta a mão Posso pagar? Gain, 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 g Eu tava ali de canto, assistindo a batalha, bolando outro baseado Dando uma atenção realmente no que tava aqui sendo falado E ouvindo a batalha da Maria, lá toda revoltada com os amigos Agora responde Maria, cê vai ser revoltada comigo? Sou revoltada contra o sistema Você é cheio de gracinha, é sorrisadinha, eu nem vejo problema Por isso que eu fico tranquila, você não entendeu? Você é demente Pode sorrir à vontade, que daqui a pouco eu quero seus dentes Ah não, não quebra meus dentes não Depois da batalha eu vou estar de canto, bolando outro back com um mau sorrisão E você chorando no chão, eu com a folhinha de campeão, com outro baseado na minha mão A folhinha, ela vai dar comigo E eu vou fumar com você, porque Anselmo, você é meu amigo Mas não tem problema, você que tá errado Eu vou ganhar, eu vou te bater Ainda vai fumar do seu baseado Caralho, cês tão entenderam? Essa sacona, todo mundo tá vendo Olha quem tá do seu lado, nem todo mundo é seu amigo Às vezes pessoa que arranca seu dente e no fim das contas quer fumar contigo Sinceramente, você vai perder Se é sobrestata, eu não vou se apiar Depois eu te dou uma flor, um buquê Pra você poder apreciar Cê não entende, porque eu sou noria Eu tenho iguarias no meu bolso E minha rima é pura poesia Não, não, não tem iguarias Não vê não Que você só tá tomando prensado faz uns dias Pelo amor Ela vem com uma cunha Pra não ter que usar o prensado no deschavador O Vilas Boas, meu plug, ele é de GR 7777 Que evita até de eu ter febre Por isso que eu continuo Pra me ser fraco, sabe que eu te bato Você que tá fumando, eu tô prensado Depois pego o número e anoto o contato Aê família, vocês podem ir mais, certo? E dá muito barulho pra essa batalha E vamos de jurados aqui Jurados em 3, 2, 1 Um voto pra cada Família, agora é com vocês, certo mano? Vocês ouviram as rimas, vocês prestaram atenção Quem começou aqui Faz muito barulho Pra quem gostou das rimas do AJ Muito barulho pra quem gostou das rimas da Maria O grito tá dando um pouco mais Maria, certo irmão? É isso, meu mano Maria, 1 a 0 Mas vai estar perdido Porque tudo que vai Eita Ai, ai, ai Vocês mesmo que falou Cadê a mãozinha pra ser mais geral Só quem passou toda noite Se ele sair de casa Joga sua mão pro alto Eu tô te vendo, tô te vendo Vou cobrar pelo nome e pelo apelido Vamos lá, família E vamos A noite tá linda Acompanha É a virada Vou cobrar pelo nome e pro Brincar no dedo Deixa o beat irá Deixa o beat virá Deixa o beat virá Vem 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 Faca, socorre, deixa o tempo me falar O que acontece aqui É a caridade linear Nada desse mundo tem o poder de te parar O que acontece aqui É a caridade linear Bota ele caralho, ele é caralho Eu tô ligado que você é soridente, eu também sou Eu gosto de mostrar os dentes, eu sei que eu mando Uma cima alta patente, por isso que meu pensamento é ir pra frente Isso foi ruim, eu vou te dizer, que sua cabeça hoje vai bater na quina Você fica cheio de tchutu, tchutu, blá 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 Você deu vários coringos, eu sou a alegrina Não é não, tá ligado, eu explico na roda Hip hop, ele é militância, eu tô ligado que barulhos é foda Você falando aqui, só que por causa do seu plug, isso me incomoda Eu só venho em Guarulhos, batalha da linha Aprendi malinha, Guarulhos é mais que droga Guarulhos é mais que droga Guarulhos é mais que breiros, também é mais que topre Guarulhos é o hip hop Guarulhos é todo um sistema que é revoltado Que não vai fechar com aqueles caras que vão lá dar golpe O Guarulhos tá subindo o hip hop Por isso que hoje você vai morrer na praia Vim jardim da flores, eu entendi minhas dores Hoje cê é enterrado, você me terá um faia Eu não tô entendendo, explica aqui pro parceiro Todo mundo contra mim tá falando do pop Alguém me explica, Guarulhos é no Rio de Janeiro Sem maldade, eu não falei que Guarulhos é o JP O dobré, o Breno, cê tem que se foder Cê tá ressentida, quem disse isso é você Ressentida porque o bagulho é cultura Cultura eu tô vivendo Eu tô respondendo que você tá me mandando Mas sua mente ela tá lenta e você não tá compreendendo Sinceramente meu parceiro Cê percebeu que você me falou Pelo visto sua mente tá lenta Isso é tudo culpa do prédio que cê fumou Ela tá criticando Quem falou que o meu baseado ia tá fumando Fumou o baseado, ficou brisada Não sabe nem contar Mandou quatro volta errada E você quatro decorada Você fala, fala, fala E no final não fala nada Vim as em três Três, dois, um Rima Sinceramente meu parceiro Pra mim Sua rima tá uma merda Não vou fumar do mesmo baseado que você Que você não fuma maconha Pelo visto fuma pedra Você que responda com a tu Travando desse jeito não fumou meu bag Cê fumou cachu Ela fumou cachu Ela ficou suave Marielle no canto Piripaque do Chaves Como é que é? Como é que é? Como? Terceiro Como é que é? Terceiro Terceiro Vem acompanhando nós aqui Levanta mão ponto Levanta mão ponto Geral Rapaz Joga mão ponto Aqui também Joga mão ponto Também Geral Geral DJ Tudo no seu nome Tem que pagar 12 Caralho Deixa ele dar Sai Ai 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 Você falou que eu tava revoltada e eu sou Por isso mesmo que até dova o ano que falou Revoltada pelo sistema e por tudo que ele fez Mas tem que aturar que se trocar já é minha vez Você tava cheia de risadinha quando falou da maconha Você devia estar toda brisadinha Agora ela tá revoltada, vocês ouviram o que ela falou? Pela cara de brava sua maconha acabou Já falei que eu comprei, a vida me tombou Eu fui e levantei Sinceramente esse daqui é o critério Não fumo antes de batalhar, levou o meu trabalho a sério Eu batalho, fumo, eu sou hip hop Até porque é batalha de rime e aqui não tem antidope Se até no basquete pode, aqui não pode também Até porque é um baseado, nunca faz mal a ninguém Realmente você é besteira Mas faz mal se você deve na piteira Sinceramente, escuta o que você tá falando Você que tá devendo, que rima cê não tá pagando Poxa, essa piqueira aí cê entende bem Que piqueira é essa que cê falou? Me dá um baseado, eu te faço semana que vem Mas daí eu não sei, irmão Mas se tem na sua quebrada, não é meu irmão É hora e a resposta, a graça é legal Mas e o PSL clica no instrumental? Eu tô até trabalhando, tá vendo no ERP? Nunca que eu vou fumar do mesmo beck que você Se vim serra, também não vou passar Cê vai falar, passa o beck pra me roubar Ah, lembra, né, Lilian? Ah, ah Eu tô vendo você que merecer no beck do parceiro Eu quero ver quando cê tiver noé na cara de pedra no Rio de Janeiro Mentira que na perna do sal sou eu que salvo, tá, Jô? Olha aí família, papo alto mesmo Faz muito barulho do PSL terceiro homem E vamos nos jurados 3, 2, 1 2 votos para a Jôta A Jôta próxima fase E aí E aí E aí E aí E aí E aí